Legal Oi pessoal, tudo bem? Estou saindo de Vindavan, estou indo para Delhi Nova Delhi Acontece que hoje vai acontecer o Ratayatra Como vocês já viram no canal O festival da Índia, Ratayatra especificamente Acontece em Bahára, Cidade Sul O original é feito em Jaganatopuri E em Jaganatopuri acontece o que é milenário Mais de mil, três mil anos que acontecem nesse festival E aqui em Delhi, como várias cidades do mundo Sempre tem uma festividade parecida Assim como o que eu organizo em Curitiba Em Curitiba tem uma décima quinta edição Uma décima sexta Talvez quando vocês assistiram no vídeo Já vejam a décima sexta Mas o fato é que é uma festividade que acontece em várias cidades do mundo E devem ir mais diferente Então como você vê aqui, está frio Mas essa época da Índia Já de mim está começando a esquentar Mas a festa é muito colabóis mesmo Então espero que você curta Assim como eu estou fazendo a viagem E nós vamos começando aí Damos uma parada aqui No... Num banheiro público Então o pessoal pega e está mostrando para vocês como está o dia hoje Ó, esse é o ônibus que eu vim Vamos lá Não mesmo SeUS Seus Não, não Não, não Agora combina movedira Na nossa Agora combina a recuperação Aí pessoal, cheguei aqui no templo de Delhi Então agora a gente só vai dar uma olhada aí A gente vai só dar um passeio E depois que a gente pegar e der um passeio aqui nesse templo Depois a gente vai lá por Atayata, tá bom? Aqui em Delhi tem vários templos da Isca Mas esse é bem bonito Olha a decoração aqui Olha, são tudo histórias que você vai lá no canal, hein? A gente vai lá no canal, hein? Pessoal, voltei com o ônibus Agora, gente, eu tô indo pra outro lugar pra comer, pra ter o meu breakfast Então depois do breakfast vai ter o festival, ok? Aqui na Índia é engraçado, porque você não pode ter um festival Tem que ter boa comida Então eles capricham, assim, não deixam ninguém passar fome, né? Então vamos comer um pouquinho, daqui a pouco Então pessoal, chegamos aqui Aqui vai ser distribuída... Olha quem tá vindo Não, olha quem tá aqui, olha só A Cristian Bava, a Cristian Bava Olha a Subada, olha a Subada, Subada, olha pra cá, dá um sorriso Então aqui vai ser distribuída a Praçada E já tem gente comendo lá do outro lado E daqui a pouco, lá no fundo Vocês veem o carro do Uratayata Então vai começar o carro Aí eu explico um pouquinho mais Sobre o que é o Uratayata, ok? Mas quem já viu o canal já sabe Como a coisa funciona, né? Mas eu explico de novo, sem problema Então pessoal, essa aqui é a estrutura Onde o pessoal pegou e distribuiu alimentos Aí teve aquele banquete ali Tá muito bom Apimentado, né? Comida indiana é apimentada O pessoal também mostrando os livros aqui também O local onde o pessoal guarda os sapatos Pro pessoal que não tem onde deixar E aqui, o dono da festa Ou melhor, o carro do dono da festa Que é o carro de Uratayata A palavra Uratayata significa carro E Uratayata significa festival Ou melhor, é um carro Onde um carro parece um carro alegórico Que na verdade vai a uma deidade Ali de Aganata, Bala Deus, Subhadra E é puxada pelas ruas A história disso Tá em outros vídeos do canal Mas eu vou resumir pra vocês No sentido que é Uma vez Krishna Ele saiu de Vrindavan E aconteceu que ele pediu pra que os devotos Se encontrassem com ele em Kurukshetra E lá em Kurukshetra eles pediram Pra que Krishna voltasse E Krishna disse que não podia mais voltar Então o carro representa Como se o pessoal estivesse puxando Deus Pra dentro do coração Para dentro do coração O pessoal não tava entendendo nada Ali você vê Krishna Balarama E normalmente Gata Yatra É feito com Jaganatha Bahadeva e Subadwe Que é outro estudo de deidades Ali escrito em cima Tashi Krishna Balarama Então quer dizer que É uma festividade Mas é uma nova festividade Não uma tradicional Que tem Jaganatha Bahadeva e Subadwe Mas é bem interessante O pessoal tá participando bastante Tá aqui ó Uma movimentação Interessante Um jeito novo desse carro Que na verdade é um caminhão Eles pegaram e adaptaram o caminhão E fizeram um carro Então pelo menos pra começar a circular É força do caminhão Depois o pessoal ali na frente tem uma corda E o pessoal começa a puxar a corda O maior problema sempre De questão de festa assim É que o pessoal gosta de fazer carro alto Imagina tem a fiação ali Então tem sempre alguém que tá puxando É um risco né Então o pessoal tem que conhecer muito bem O que tá fazendo Pra poder fazer uma coisa legal Sem risco pra todo mundo Sem risco pra todo mundo É um risco pra todo mundo E aí E aí E aí E aí